Os candidatos eleitos por Minas Gerais foram diplomados nessa tarde na capital. A solenidade de entrega foi no Grande Teatro do Palácio das Artes. Receberam os diplomas o governador Romeu Zema, o vice Paulo Branche, os senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Viana, além dos 53 deputados federais e os 77 estaduais. A diplomação marca o encerramento oficial do período eleitoral. O documento permite aos eleitos tomarem posse. Durante o evento, houve uma confusão entre os deputados federais eleitos Rogério Correia e Cabo Júnior do Amaral.